Pra você, hein, Molica, de todos os elementos que estão aí à mesa, né, encontro de Bolsonaro com Alexandre de Moraes, Bolsonaro com Lula, Dilma com Temer, o que você tá mais ansioso? O Rafael Colombo bem lembrou aqui, né, você cobriu eleições de 89, o que mais que você lembrou aqui? A peneira que aprovou o Garrincha. A peneira que aprovou o Garrincha, tá cobrindo a nossa política, né, Molica, agora levando a sério. Já faz bastante tempo, nunca se falou tanto de uma cerimônia de posse no TSE. Por que que essa é tão curiosa? O que que você tá mais atento aí ao que vai acontecer? Bem, primeiro vou exercer meu direito de resposta, até porque eu dei uma pesquisada aqui e vi que o Rafael Colombo, ele estava lá no Pacaembu em fevereiro de 55, quando o Corinthians conquistou aquele que seria o seu último título ao longo aí de mais de 20 anos. Estava lá o Rafael, lá na Colombo, estava lá na arquibancada, torcendo pelo trio de ataque, lá o Baltazar, Rafael e Simão do Timão. Foi uma grande vitória do Corinthians que depois ficou na fila. Talvez que ele é meio pé frio, né? Aí o Colombo foi no jogo. Depois o Corinthians ficou mais de 20 anos na fila. Mas vamos lá. Você perguntou, Stephanie, sobre essa história, o porquê que é tão importante. É importante porque o que era, o que deveria ser o óbvio, né? Como naquela letra lá do Caetano, um índio, virou inusitado. Virou, de repente, a gente se é obrigado a discutir essa história da urna eletrônica. A urna eletrônica que veio para acabar com as fraudes tão comuns em época de eleição. Não custa a gente responder isso, não custa lembrar desse fato. A apuração na eleição no Brasil era uma bagunça. Havia uma roubaleira danada. Era um caos. Aquele troço ficar cantando o voto como se fosse num bingo. Era muito ruim. Então, a urna eletrônica veio para moralizar essa história toda. Veio para dar chance. Até que candidatos de fora do estabelecimento político, né? Fora dessa corriola política, conseguisse se eleger. A urna eletrônica foi importante para a eleição do Lula, para a eleição do Bolsonaro, para a presidência da República. Os candidatos que lá no início não tinham máquinas políticas azeitadas, enfim. Então, se torna inusual. Agora, essa história, tem o Climão, o Leandro Rezende, ontem, falou até aqui, né? Também, que virou uma torta de Climão, né? Essa história desse encontro de hoje. Mas não era para virar isso. Porque, assim, esses personagens todos, Dilma, Lula, Temer, Bolsonaro, Sarney, eles não representam a si mesmos. Eles estarão lá hoje à noite porque, em determinado momento histórico, eles foram escolhidos pelo povo brasileiro para representar. O povo brasileiro achou que aquelas pessoas... Sarney foi eleito em eleição indireta. Os militares hoje, que tanto cobram urna eletrônica, que tanto querem fiscalizar a urna, não gostavam desse negócio de urna. Então, a eleição do Sarney, do Tancredo, Sarney foi indireta. Mas, enfim, foram eleitos. Então, eles chegaram à presidência, não como representantes de si mesmos, mas como representantes do povo brasileiro. É um papel institucional. E esse papel institucional tem que ser exercido ao longo da vida. A gente cansa de ver imagens, em algumas solenidades, nos Estados Unidos, de ex-presidentes da República, republicanos e democratas, vão lá em dias especiais, se encontram todos. Porque isso é a defesa da democracia, a defesa, em última análise, do país. Então, a gente já teve isso aqui no Brasil. Foi ensaiado ali no mandato, principalmente da Dilma. Ela convidou o Fernando Henrique, o Collor, Itamar, Sarney, para um almoço em homenagem ao Barack Obama, então presidente americano que estava no Rio. Quando Mandela morreu, embarcaram um avião lá para a África do Sul para participar do funeral. O Lula, o Sarney, o Collor, Fernando Henrique Cardoso. É assim que tem que ser. E não é uma relação pessoal. É uma questão de respeito institucional. Respeito ao eleitor. O eleitor que votou nessas pessoas. Então, é claro que o Brasil vem ali margeando o abismo. Tem ali, institucionalmente, há uns 10 anos, que a gente está desafiando o abismo da institucionalidade. Então, teve aquele caso do impeachment da Dilma, que o Temer efetivamente conspirou. Estou dizendo, sem entrar na discussão de impeachment ou golpe, o Temer conspirou para derrubar a Dilma. Conspirou. Mas, enfim, aí tem Lula, Bolsonaro, brigam, um xinga o outro e tal. Mas, olha só, eles são representantes do povo brasileiro. E essa vontade popular tem que ser respeitada por todos eles. Então, que façam, que se comportem direitinho, que tratem direitinho, porque eles não estão ali em nome próprio. Estão ali em nome da população brasileira que, em algum momento, os elegeu. E é isso que tem que ser respeitado. É com vocês. E é isso que tem que ser respeitado por todos eles.